Então, pessoal, dando sequência à parte 2 do vídeo, vamos voltar à pergunta da questão problema. Como permitir o acesso à rede pública aos hostes das redes privadas se os endereços privados não são válidos na internet? Então, isso é uma questão que a gente precisa resolver. Como é que a gente faz isso? Bem, alocando o endereço público para cada host da rede privada. Quando o mesmo deseja enviar pacotes para a internet, ou seja, eu permito que a minha rede privada tenha os IPs privados, certo? Ela utiliza esses IPs que são reusáveis. Os IPs privados não podem ser usados na internet, eles não são roteáveis na internet. Então, eu permito que um endereço IP público seja relacionado com esse endereço IP privado para que esse pacote, ao sair para a rede pública, ele saia com esse endereço IP público, certo? Como esse processo de alocação de endereços públicos acontece? Como eu consigo fazer a vinculação de um endereço IP público a um endereço IP privado? Através de tradução de endereços implementada pelo NAT. Ou seja, é o NAT que cuida disso. O NAT foi criado principalmente para permitir que hosts de uma rede privada sejam acessíveis por meio da internet, através da utilização de endereços IPs públicos. ou seja, tanto, ele serve tanto para permitir que hosts externos acessem a rede privada, o servidor, por exemplo, quanto para permitir que endereços IPs privados e hosts da rede privada acessem a rede pública, certo? Então, vamos lá. Aqui está um cenário de atuação do NAT, um cenário bem convencional, onde a gente tem uma rede privada aqui, certo? Um espaço de endereçamento IP privado, um espaço de endereçamento IP público, certo? E eu tenho um roteador aqui de borda habilitado com o NAT. Então, como é que isso funciona? Qual o objetivo desse cara? Esse cara está na borda justamente por conta disso. O NAT, ele é implementado nos roteadores de borda, para permitir que esse pacote, quando passe para a rede pública, esse pacotinho aqui, nesse momento aqui acontece a tradução, certo? Então, ao acessar a rede pública, esse pacote, ele tem uma alteração que é feita dentro dele, onde o que o IP de origem, ele dá lugar ao IP público, quando o IP de origem privada, ele dá lugar ao IP público. Então, esse é um cenário característico do NAT. Quais são as tecnologias que eu tenho no NAT? Primeiro, endereço local interno, é o endereço da rede privada, certo? Endereço global interno, é o endereço público válido, que o host interno utiliza para acessar a rede pública, ou seja, é o endereço que o host da rede privada utiliza para acessar a rede pública, certo? O endereço local externo, global externo, é justamente o endereço IP do host da rede pública que eu quero acessar. Então, esse cara aqui seria o IP de destino, o IP de origem, do ponto de vista da rede privada, seria esse aqui, o 926820254, então, quando esse pacote chega na internet, o IP de origem não é mais esse aqui, ele passa a ser esse aqui, e seria o 20916520225, certo? O NAT estático permite o mapeamento do endereço público para o endereço IP privado, é uma relação de um para um, então, eu tenho o endereço IP de origem, o 9268254, partindo desse computador aqui, certo? Para acessar esse host aqui, numa rede em pé, externa. Então, o endereço de destino seria esse aqui, certo? Sendo que, para que elementos, ou seja, dispositivos da rede interna, acessem a rede pública, lembrem-se, o endereço IP privado, ele não é roteável na internet, então, eu preciso ter uma alteração aí, de endereço, eu preciso que haja uma transformação do endereço IP de origem, aqui, ó, para o endereço IP público. Olha o que acontece. Percebe que o endereço mudou, o endereço de origem mudou, o endereço de destino continua o mesmo, o endereço de destino é 209, 165, 201, 1, que é esse cara aqui. Sendo que a origem mudou, vamos voltar? A origem seria 192, 168, 2254, que está dentro do espectro daqueles endereços IP privados, daquelas faixas reservadas, no entanto, para acessar a rede pública, eu tenho uma alteração que acontece, e essa alteração acontece no próprio pacote, viu, pessoal? Quando esse pacote, ele sai para a rede pública, ele sai com esse endereço IP de origem, e no retorno, no início do loteador, ele faz o processo inverso, ele tira o endereço IP público, e coloca o endereço IP privado, para que ele possa chegar ao host de origem, certo? E aí,